E pessoal, bora mudar de assunto, aliviar um pouquinho mais uma vez, foi encerrada no último sábado a campanha Liquida Campina 2024, mas ainda tem um restinho de prazo para depositar os cupons. Tiago Marques traz todos os detalhes para a gente. A gente realmente tem uma Liquida Campina 2024 que surpreende mais uma vez, nós entregamos 1 milhão e 300 mil cupons, resultado esse que mostra a força da campanha, né? E agora estamos aqui recebendo os últimos que não entregaram os cupons, desde sábado uma movimentação intensa aqui na CDL, os consumidores que vêm em busca da sua sorte, né? Aí colocando nas urnas, o que nos deixa muito felizes e agora esperar contabilizar de fato esses números. A partir de amanhã nós já temos resultado do varejo através de ACFAES, onde vai nos falar de fato se a campanha foi sucesso em crescimento de vendas. Agora esses cupons a partir de agora só podem ser depositados aqui na CDL, é isso? Isso, o único local, né? Porque a dinâmica da campanha é essa, a gente recolhe todas as urnas que estão nos pontos estratégicos e hoje até a quarta-feira, às 18 horas, nós estaremos sim recebendo todos esses cupons aqui na nossa sede. E aí na quinta-feira, dia 18, às 3 horas da tarde, estaremos fazendo o grande sorteio. Agora, como que acontece esse sorteio? Ele é transmitido? Como que as pessoas ficam sabendo que ganharam? É, a gente tem a transmissão, todos os anos a gente faz, né? O canal do YouTube entra dentro do próprio endereço do próprio Instagram da CDL, será no calçadão totalmente aberto, até mesmo para credibilizar, mostrar que de fato a campanha, ela faz a sua entrega real de premiação para aqueles que forem sortudos, né? Que Deus assim abençoar, quando a gente diz 1 milhão e 300 mil cupons, apenas 6 pessoas irão ganhar, né? Mas de uma certa forma, quem teve a oportunidade de comprar com preços baixos, com desconto, já teve um ganho muito grande nessas suas compras desse mês. Esse último final de semana, deu para ver que o centro estava cheio, né? O último sábado foi impressionante, as ruas realmente muito movimentadas, o resultado dos shoppings já nos sinalizam que teve um crescimento exponencial no fluxo, porque esses dados eles têm como contabilizar, o que já deixa que, pelo menos partagem, principalmente, a gente já tem um resultado que foi de uma movimentação muito intensa. E o centro era notório, o centro era notório, era muita gente nas lojas, nas ruas e, como falei, aqui na CDL era muita gente entregando esses cupons.